Olá, no programa de hoje falaremos sobre a organização do trabalho pedagógico na perspectiva dos estudos da segunda etapa de formação do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Para falar sobre esse assunto recebemos a professora Thelma Faltz Valério, pedagoga e chefe do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, e a professora Fátima Branco Godinho de Castro, pedagoga e uma das autoras desse caderno do Pacto. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Sejam bem-vindas para essa conversa. E para darmos início à nossa conversa, professora Thelma, como a importância dos professores discutirem a organização do trabalho pedagógico e como isso se correlaciona com as temáticas, os estudos da primeira etapa da formação do Pacto pelo Ensino Médio? Bem, a organização do trabalho pedagógico, ele envolve todas as atividades teórico-práticas desempenhadas pelos profissionais dentro da instituição de ensino. E nessa primeira fase do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, nós discutimos alguns dos elementos que compõem essa organização do trabalho pedagógico. Nós discutimos temas como a diversidade e os sujeitos do ensino médio, por uma perspectiva de formação, de formação integral do sujeito, as diretrizes curriculares nacionais e também as diretrizes orientadoras do Estado. Além disso, discutimos a gestão democrática, que a gestão democrática, ela está presente em nossa Constituição desde 1988, ela entra fortemente na escola em meados da década de 1990, mas ainda não é uma prática em todas as nossas escolas. discutimos também a questão de currículo e avaliação. E todos esses elementos que compõem essa organização do trabalho pedagógico tem que ser discutida por toda a comunidade escolar. Por isso, envolve direção, envolve equipe pedagógica, professores, alunos, pais, funcionários. E essa discussão, ela tem que ser balizada pela gestão democrática. Ok. Aproveitando a fala da professora Telma, professora Fátima, conta para nós quais são os elementos que compõem a organização do trabalho pedagógico. Ah, perfeito. Esta questão é fundamental, porque a preocupação que nós tivemos na elaboração deste caderno que introduz, que é o primeiro caderno da segunda etapa, ele é um elemento articulador com as questões que a professora Telma acabou de apontar, como currículo, gestão pedagógica, a importância da participação da comunidade e, sobretudo, matemática nova, que é a compreensão dos sujeitos do ensino médio, esses elementos podem ser reorganizados aqui, neste primeiro caderno, que, na verdade, propõe uma retomada desses elementos na perspectiva de como considerar todos esses elementos nos documentos, nos elementos que compõem a organização do trabalho pedagógico. De modo que é importante fazer essa articulação, porque senão nós, efetivamente, não vamos compreender a perspectiva colocada pelas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio hoje, porque ela foi alterada recentemente, agora em 2011, e a resolução é de 2012, e os elementos que compõem o parecer das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio precisam ser contemplados na organização do trabalho pedagógico que vai ocorrer no interior da escola. Então, de modo que é importante a gente ter esses elementos. E o que compõe, basicamente, a organização do trabalho pedagógico? É, o plano de trabalho docente do professor, a reescrita do projeto político pedagógico da escola, isso é preciso urgentemente as escolas se reorganizarem no sentido dessa reescrita. Mas essa reescrita tem que ser feita à luz das novas diretrizes curriculares, considerando esses elementos, a formação humana integral, os sujeitos, hoje, do ensino médio, a perspectiva de considerar essa formação, o trabalho como um princípio pedagógico, a pesquisa como um princípio pedagógico também, e considerar todos esses elementos nessa perspectiva para reorganizar todos os documentos da escola. E aí, obviamente, é chegar do todo para chegar na sala de aula com o plano de trabalho docente, e aí, nesta linha bem articulada para a reorganização das atividades no interior da escola. Nós, ao elaborarmos esse primeiro caderno, nós tivemos uma preocupação de fazer, logo na introdução, um esquema para dar esse movimento, para não ficar um documento burocrático. Esse é o grande problema que as escolas, não as escolas, mas pela própria natureza, as pessoas entendem que esses documentos, eles são meramente burocráticos, que eles apenas devem ser feitos por esta ou aquela pessoa, e, na verdade, quando a gente coloca hoje o princípio democrático, como a professora Thelma acabou de mencionar, esses elementos devem estar presentes nessa reescrita. Para tanto, se me permite, eu vou fazer um destaque em relação a essa figura que está no caderno, que quando vocês estiverem realizando o trabalho de estudo, de análise, de reescrita, observar atentamente este esquema, porque ele tem todos os elementos que compõem, que devem permear a organização do trabalho pedagógico no interior da escola. E aí, complementando a fala da professora Fátima, outros elementos também que compõem esse trabalho pedagógico, como a Fátima já destacou, que é o principal, que é o projeto político-pedagógico da escola, a proposta pedagógica curricular, o plano de trabalho docente do professor, e, por isso, a importância de que todas as pessoas que estão ali naquela instituição escolar participem dessa discussão, reflitam junto, porque isso configura a legalização do trabalho que está instituído naquela escola, porque são os documentos que regem e legalizam o trabalho. Agora, aproveitando que você falou sobre a comunidade escolar, nós sabemos que a participação da comunidade escolar no processo da organização do trabalho pedagógico é imprescindível. Agora, como a comunidade escolar pode articular para que o planejamento participativo realmente se torne uma prática em todas as escolas, professora Fátima? Então, esse é um grande desafio, considerar e efetivamente propiciar um debate e um planejamento de todas as instâncias do interior da escola. E não só, obviamente, mas os pais, mas, sobretudo, essa articulação com os vários segmentos que a gente tem na escola. Então, o grêmio, o conselho da escola, os professores, a direção, funcionários. Então, todas essas instâncias colegiadas que estão no interior da escola, a gente tem que propiciar esse debate. Como fazer? Aí é o papel do pedagogo, o papel da direção escolar como a figura articuladora e, sobretudo, para promover esse debate. Então, o papel do pedagogo é fundamental para promover essa articulação. Por isso, a gente deixa muito claro essa finalidade e essa disponibilidade para compreender e efetivamente criar essas condições. Como que você vai criar essas condições? O conselho de classe, reuniões específicas, debates específicos que a gente tem que fazer com a comunidade para essa reescrita do projeto político-pedagógico. É fundamental agregar todas as vozes no projeto político-pedagógico. Isso é fundamental. E aí, obviamente, as escolas não é um receituário, mas são considerações que devem ser tomadas para a elaboração do projeto político-pedagógico. Porque cada unidade escolar tem as suas características, as condições, a forma de organização do tempo e do espaço. Isso é próprio da escola e ela tem, pela própria LDB, autonomia para algumas instâncias, para essa organização. Mas o que a gente está chamando a atenção é a necessidade desse documento ser efetivamente construído coletivamente. E aí, todas as instâncias devem fazer efetivamente parte e ter suas vozes consideradas nesse documento. E aí, eu chamo a atenção em relação ao caderno da primeira etapa que discute os sujeitos do ensino médio, que é uma temática que é bastante recente e que poucos estudos foram feitos nesta faixa etária desses alunos que estão no ensino médico e tem características bastante específicas e que agora, no pacto, na primeira etapa, foi considerado nos cadernos e agora, na segunda etapa, a gente retoma esse conceito de sujeitos para a organização deste debate no interior da escola. Porque eles constituem uma ampla, como eu vou dizer, Thelma, na perspectiva de... Eles trazem elementos novos, colocam várias questões que a gente tem que considerar hoje deste público que está no interior da escola. E lembrando também que esse sujeito que nós temos dentro da escola hoje é uma geração bastante diferenciada da nossa própria geração. Então, os professores, eles precisam compreender que eles têm outras expectativas as quais não eram as nossas expectativas naquele momento. Então, tudo isso tem que ser considerado... O nosso aluno hoje é aquele que está ligado no celular, no iPad. Então, como que o professor vai trazer essas questões, esses interesses desses sujeitos para a sua própria aula? Então, nós temos um grande desafio aí pela frente e que essa discussão com todo o coletivo escolar é essencial. Porque aquilo que eu não sei utilizar, o outro vai saber. E a gente faz aquela troca, realmente uma socialização. Que é o grande motim dessa formação. Que realmente as disciplinas e todo o trabalho dentro da escola seja interdisciplinar. Porque nós falamos de interdisciplinaridade desde a década de 80. Mas ainda é um grande desafio fazer com que realmente essa interdisciplinaridade aconteça na escola. E quando nós consideramos esses elementos que compõem a organização do trabalho pedagógico e realmente participamos da discussão, a interdisciplinaridade vai acontecendo e o trabalho escolar vai fluir naturalmente. Então, é importante levar em consideração a necessidade desse aluno. Sim, fundamental. Fundamental. Porque além das características dessa faixa etária, que tem, como a Thelma acabou de dizer, os vários, a celular, a iPad, ele também tem acessos diferenciados ao conhecimento. A gente, no interior da escola, dando aula, a gente fala no matemático, o aluno já vai imediatamente ali, acessa aquele conhecimento e já faz uma mediação com o professor colocando os elementos. Então, isso é preciso a gente ter em mente. A tecnologia está muito presente na vida deles hoje. Além, obviamente, de outras tantas características, considerando o aluno trabalhador, que nós temos nas escolas públicas, é preciso considerar, ele traz também necessidades específicas. Então, todos esses elementos a gente tem que considerar. E outras dimensões da tecnologia, da ciência, da cultura e do trabalho. A cultura e do trabalho, bem lembrado, que é um dos elementos da primeira etapa. E aqui nós chamamos muito a atenção essa questão da formação humana integral. Isso é fundamental para a organização do trabalho pedagógico na escola hoje. Por quê? Porque nós tendemos a achar que a atividade pedagógica, ela se dá só naquele determinado momento, descolado da realidade, fragmentado, sem a perspectiva da interdisciplinariedade. E, na verdade, todos os elementos estão postos aqui para considerar o nosso aluno nesta integralidade. Agora, pode-se dizer, então, professora Fátima, que a oratividade apresenta-se como uma possibilidade de efetivação desse planejamento participativo? Com certeza, a oratividade é o momento em que nós vamos ter a presença do conjunto dos professores de uma mesma área ou de áreas diferenciadas e a participação efetiva do pedagogo no interior da escola para fazer esse processo de formação continuada na escola. Esta questão, porque nada mais... O que é a oratividade? É um processo de formação continuada que ocorre na escola. E isso é um ganho sobremaneira no sentido de que eu estou com os meus pares, eu estou com o pedagogo da escola e eu estou ali discutindo e entendendo a escola com esse conjunto de professores que ali estão efetivamente, naquele momento, naquele tempo, se dedicando a essa atividade. Então, a oratividade não deve ser considerada única e exclusivamente como um momento de correção de trabalho, dos diários de classe, muito embora os professores tenham que fazer essas atividades, mas a oratividade deve ser entendida como um momento de formação continuada na escola. Esta que é a questão fundamental. E aí, todos os elementos que envolvem o processo de formação continuada. A revisão dos elementos postos pelo pacto, o estudo dos cadernos, a articulação que se propõe com os cadernos, no sentido... Tem aqui momentos que nós colocamos ação e reflexão. Cada tópico do caderno, tanto da primeira quanto da segunda etapa, propõe um momento chamado ação e reflexão. Nada mais é do que este momento que deve ocorrer no momento da oratividade. E aí, qual é o foco? Sair das questões unicamente teóricas para as questões da realização prática, como efetivamente pôr em prática aquilo que está posto teoricamente nos cadernos, enfim. Então, este momento da oratividade para o pedagogo é uma conquista fundamental, não para o pedagogo, mas obviamente para todo o conjunto da escola, mas principalmente para o pedagogo que tem um momento específico de atuação, de realização, do acompanhamento, do desenrolar de toda a efetivação do trabalho pedagógico que tem que se dar no interior da escola. E, efetivamente, a oratividade é o momento de formação continuada. A gente tem que entender a oratividade como um momento de formação continuada. Essa conquista é fundamental, porque efetivamente nós acabamos nos envolvendo no dia a dia da escola e não temos um momento de reflexão, de análise, de deitura, de debate. Isso tem que ser garantido na oratividade. Sra. Thelma, gostaria de fazer alguma consideração em relação a essa questão? Eu gostaria sim, porque até nós mandamos uma instrução para as escolas nesse início de ano organizando a questão da oratividade do professor. Nós fizemos uma sugestão, claro que não é, uma sugestão até para os nossos cursos de formação continuada para o professor, que como a professora Fátima destacou, a oratividade é esse momento de formação continuada. Então, nós organizamos a oratividade dos professores neste ano como sugestão pelas áreas do conhecimento, para que as disciplinas daquela área possam conversar. Assim, vai ajudar na questão da interdisciplinaridade, de construir o seu plano de trabalho docente junto com outro professor e também para essa formação. E quando o pacto foi pensado, ele está concentrado em 200 horas de estudo, sendo 100 horas no primeiro semestre e 100 horas no segundo semestre, que nós estamos agora no segundo semestre de formação. E 50 horas o professor faz estudos individuais. E esses estudos individuais, eles são feitos também nessa oratividade que ele tem. Então, por isso que é esse momento de formação, como a Fátima disse, é o momento, ele usa uma parte dessa oratividade para corrigir as provas, organizar seu livro, mas ela é essencialmente e efetiva para essa formação. E é o horário que o pedagogo também pode discutir todos esses outros elementos, os documentos que compõem essa organização do trabalho pedagógico. Voltando agora na questão da participação da comunidade escolar, professora Thelma, como os profissionais da escola podem realmente participar da discussão da organização do trabalho pedagógico e contribuir aí para essa discussão no ensino médio? Bem, visto que a formação do ensino médio, proposta agora pelo pacto, ela objetiva repensar essa organização do ensino médio que nós temos aí. E é uma discussão nacional. Ela não é apenas aqui no estado do Paraná. Então, visto que ela propõe essa reorganização do nosso ensino médio, nós precisamos de todo o coletivo escolar participando dessa discussão. E aí nós partimos para essa discussão do projeto político pedagógico da escola, que é um documento em que todos estão presentes. O projeto político pedagógico representa a intencionalidade educativa daquele espaço escolar. E, além disso, ele pode ser compreendido como um contrato social, que ele representa todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar. Por isso que as pessoas, elas têm que compreender que elas desenvolvem um papel pedagógico. Então, toda a comunidade escolar faz parte de um processo educativo muito maior do que o meu fazer diário. O que eu quero dizer com isso? O diretor. O diretor, ele não pode somente administrar a escola, mas ele tem um papel pedagógico importantíssimo. Ele é o principal articulador do projeto político pedagógico, do planejamento coletivo, da avaliação. Ele é o desencadeador disso. O pedagogo, como a Fátima falou aqui, nós temos um tema recorrente, que o pedagogo geralmente só apaga incêndio na escola. O papel dele não é esse, ou só atender alunos e pais. Mas ele tem o papel fundamental de articulador, direcionador e orientador dessa documentação, desses elementos que compõem o trabalho pedagógico escolar. O professor, ele tem um papel educativo muito além do que apenas a sua disciplina. Como nós já falamos, ele tem que dar centralidade ao aluno, compreender quem é esse jovem, quais são as necessidades, os desejos dele, como esse aluno aprende. E além disso, ele tem que estar participando de toda essa discussão desses documentos da escola, senão ele não vai se ver presente ali. Não é apenas eu entrar na sala de aula, dar minha aula e ir embora. Eu tenho uma participação muito maior. Os funcionários da escola, como que eles contribuem? Eles também são educadores. Apesar de eles estarem desempenhando algumas tarefas, como limpar a escola, fazer lanche, organizar o pátio, mas eles também são educadores. Muitas vezes eles sabem muito mais coisas do que nós, enquanto professores, pedagogos na escola. Então, se todos estiverem desempenhando o seu papel e se colocando como realmente parte efetiva daquela comunidade escolar, o trabalho pedagógico vai fluir. E, consequentemente, a educação também. Porque o nosso foco, qual é a função social da escola? É educar o aluno. O nosso objetivo principal é o aluno. Então, se nós todos realmente nos responsabilizarmos pelo nosso papel e ainda contribuir para essa discussão, vai ser ótimo o trabalho dentro da escola. Não vai ter que estar o pedagogo cumprindo o horário de professor que não veio. Porque cada um sabe a sua responsabilidade e vai cumprir o seu papel. Então, por isso que a organização do trabalho pedagógico é construída por toda a comunidade escolar. Então, todos os sujeitos da escola, na verdade, têm uma responsabilidade maior do que apenas cumprir a sua função cotidiana. Isso mesmo. Professora Fátima, gostaria de fazer alguma consideração? Eu quero, só para destacar aqui um dos fundamentos das diretrizes curriculares que colocam o direito à aprendizagem. As diretrizes, as curriculares nacionais do ensino médio destacam esse princípio. Então, o nosso aluno do ensino médio, ele tem direito à aprendizagem. De modo, como que eu conquisto, ou como eu levo a concretização desse princípio posto nas diretrizes curriculares? Esses elementos que a professora Thelma destacou, essa compreensão de que existe uma perspectiva de uma intencionalidade que está descrita lá, registrada no projeto político-pedagógico, mas é o fazer deste professor que efetivamente vai traduzir aquilo que está no papel para a realidade cotidiana, na prática efetiva e, em última instância, significa o direito ao conhecimento. Essa é a questão fundamental. E por quê? Porque nós temos um grande gargalo no nosso sistema em relação ao ensino médio. O grande número de evasão, de reprovação. Então, isso que tem que ser resolvido. E esta que é efetivamente a questão fundamental. Os documentos, o plano, o projeto, a proposta curricular, o plano de trabalho docente, eles vão nos auxiliar a resolver este problema. Ou seja, a evitar, superar a evasão escolar no ensino médio e que o nosso aluno efetivamente tenha acesso ao conhecimento socialmente produzido e que se integre enquanto cidadão na sociedade que nós vivemos. Isso, em última instância, a organização do projeto, da organização do trabalho pedagógico no ensino médio, tem que garantir isso. Ele serve para isso. Entendeu? Essa que é a questão fundamental. Senão, a gente pode dar destaque aos documentos em detrimento do processo de ensino-aprendizagem, do direito à aprendizagem e do direito ao conhecimento e que o nosso aluno do ensino médio, que não é só aqui do Estado do Paraná, mas a gente tem dados do IBGE, do MEC, o próprio caderno na primeira etapa, deixa muito claro isso. Esse é um desafio. O desafio de nós não perdermos alunos para as drogas, para tantas outras coisas que nós temos o nosso aluno no ensino médio. Ok, professora Fátima. Professoras, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer tê-las conosco. A nós que agradecemos. Eu agradeço também. E esperamos que essa discussão tenha contribuído para aprofundar as questões sobre a organização do trabalho pedagógico no ensino médio. Tchau e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.